Morados, um sorveteiro foi preso depois de confessar que violentou sexualmente um menino de 10 anos. A criança estava desaparecida, segundo a mãe, desde o Natal. Falei, mãe, eu fiquei narrado, fiquei narrado lá no quarto, chorando, fiquei lá. Eu senti muita falta, senhora, que Deus é bom. A mãe, que prefere não se identificar, conta que seu filho mais velho, de apenas 10 anos, saiu para passar o Natal na casa da madrinha e voltaria somente após o Ano Novo. Mas a criança nunca chegou ao destino. O caminho, esse homem já pegou ele, ele estava vindo, esse homem já pegou ele, levou para o quarto dele. A vítima ficou desaparecida durante 10 dias. Depois que a mãe descobriu que o filho não estava com a madrinha, procurou ajuda da polícia. E por telefone, os investigadores descobriram com quem e o local onde estava o menor. O sorveteiro Gustavo Ribeiro Ruiz ficou em casa com a criança no Jardim Clímax, em Dourados. Após a ligação dos investigadores, que buscavam informações do garoto, o sorveteiro foi interrogado no primeiro distrito policial. Mas as versões do menino e de Gustavo foram divergentes. E Gustavo, que tem 37 anos, acabou confessando o crime. E após ele entrar em várias contradições, ele disse que desde o dia 25 de dezembro, ele vem praticando esse tipo de abuso. Abuso sexual. Abuso sexual contra a vítima que só tem 10 anos de idade. Gustavo Ribeiro Ruiz foi preso em flagrante. O estranho nesse caso é que a mãe da criança só comunicou o desaparecimento nove dias após o sumiço do menino. Ela tentou se explicar. De acordo com as investigações, o homem já teve um relacionamento amoroso com a mãe e a avó do menino vítima do crime e conhecia o garoto. Gustavo vai responder por estupro de vulnerável e, se condenado, pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. Diante da confissão dele e que ele também informou que há poucas horas daquela apresentação dele aqui, foi dada a voz de prisão e ele se encontra preso.